Amado Deus, mais uma manhã de joelho proprado diante da Tua presença. Vero com a minha voz para Te agradecer pela noite de sono, pelo despertar de mais uma manhã. Sou grato a Ti, Deus, Te louvo, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua presença, Pai de amor. Senhor, graças te dou, Senhor, pelas Tuas grandes e misericordiosas mãos estendidas sobre as nossas vidas. E Te pedimos, continue, Senhor, abençoando a nossa pátria brasileira. Ah, Senhor, Estado de Rondônia, cidade que é qual, Deus vai repreendendo todo o mal e vai dando vitória. Te apresento o Teu Filho, faça fluir a Tua presença na vida dEle. Teus propósitos, Teus planos, dê vitória, Senhor, de graça. Estende as Tuas mãos de poder sobre nós. Pai, nessa manhã desse dia, eu quero Te agradecer, Senhor, quero Te louvar. Porque só Tu nos ajuda a vencer as lutas, os problemas, as dificuldades. Tu está na nossa frente, Tu vai cuidando de tudo, Senhor. Vai abrindo as portas, vai suprindo as nossas necessidades, vai renovando as nossas forças, vai entrando com providência na causa do Teu Filho. Tu conhece a necessidade, seja ela, Senhor, espiritual, seja ela financeira, emocional, sentimental, familiar. Em todas as áreas, Deus, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és socorro presente no momento de angústia. Pai, de toda a glória, de todo o domínio e de toda a autoridade. Diante de Ti, Senhor, eu me prosto nesta hora, ó Senhor, com toda a minha alma, com toda a gratidão do meu coração, Senhor, Te louvando pelos muitos livramentos que já nos deste. Por muitas vitórias que já nos deste, certo que o Senhor confirmará a Tua boa mão estendida para salvar, para libertar, para curar, para restaurar, para dar vitória. Pai de amor, nesta hora eu Te agradeço, Pai. Ajuda-nos o trajeto deste dia, dá-nos livramento e continue conosco com o Teu olhar de misericórdia. Deus Santo, Deus Eterno, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém.